Fala galera, beleza? Aqui é o Kizomba com mais uma gameplay de Paladins pra vocês e hoje vamos jogar de Zim! Um blanco novo com a espada e chamas. Carta lendária de agressão mesmo ali. Não vou comprar não. Não vou comprar essa aqui. Aquela cura. Ele é bem papel, né? Vou botar aqui cura por eliminação, que eu já vi que ele é bem apelão, mata muito, então meus skills vão me curar. Taque básico dele. Vira esse fantasma aqui também. Tem aquele que gira que eu mostrei ali no início. Esse aqui é o modo que tem que acompanhar o preload, né? Acompanhar o carrinho até a base lá, quem chegar e levar mais longe com menos tempo ganha. Depois inverte os times. O ataque básico dele é muito forte. Se o inimigo levar três espadadas dessa aqui. Se o inimigo levar três... Três raios de fogo desse aqui já morre. Dependendo do inimigo, claro. Chegando. Oh, pegando pelas costas de eu soplanco, né? Oh. Dá esse giro, porra, a pedra na minha cara. Perde. Vem, garoto, vem. Dei um giro e não matei. Ah, mentira. Tá dando só um ataque de longe aqui, ó. Esperar aqui pra me curar. Lutei, levei a árvore. Fofocando a árvore porque ela que é o healer do time, né. Pô, me deu a ult. Tô batendo ali mesmo sem ver, sem nada. Pra te ver ali e tomar dano, já era pra ela. Ah, vem essa árvore atrás de mim. Caramba. Aí não dá. Samurai, vem. Porra. O cara sai apertando qualquer botão, cara. Não é possível. Ele botou aquela parede ali naquela hora. Morre, desgraça de samurai. Saiu pelas costas, time. Não olha as costas, não. Mas fingi que ia entrar ali, mas voltei e não deu, não caiu. Não caiu, não engraçou. Olha lá, fingi que ia entrar ali pra ver se ela dava um dash pra lá. Eu saía fora, mas não deu, não. Tentou que correr. A espada pegando fogo o tempo todo. Quando eu vi o lançamento dele, pensei que ele ia ser melee, mas não, né. Essa rajada aqui lembra até os machados da árvore, mas... Menos dano, né. Mais rápido. Porra, tá aqui a árvore, maldita. Toma. Morre aí, desgraça. A ult dele lembra muito a ult do Yasuo lá do LOL. Não tem como não comparar. Morre, morre. Caraca, time. Outro cara, quer dar voltinha pra pegar por trás. Ah, eu fico impressionado com isso, cara. Dois suportes e ninguém me cura. Fica parado ali, esperando curar. Ah, morri. Porra, por cima do carro, jogou bonito, hein. Jogou a adaga ali por cima do carro, me pegou ali atrás. Ele é bem frágil também, tem que ter cuidado com isso. Dá muito dano, mas é muito frágil. Aqui, aqui. Olha lá. Pode ficar parado assim, não, dando uns golpes, cara. Eu não posso mover. Ah, eu queria ultar nela, mas ela fugiu. Lutei. Não era pra você a ult, era pro outro. Mas, pegou em tunic. Opa, 100%. Um pra rodada 2. Vou botar um cauterizar agora. E a árvore fica curando eles. Esse aqui já tira um pouco da cura deles, né. A gente, agora que tem que impedir o carro deles chegarem na base lá. A gente tem que levar até a base em menos tempo que a gente pra poder ganhar, né. Tá escondido aqui, dando só de ladinho neles. 5, 4, 3, 2, 1. Só que eles podem ver aqui por cima da minha direita também, né. Se não, cuidado com isso. Opa, peguei. Opa. Opa. Atrás do carro. Aí, daí eu sou a ninja maldita. Matou ainda. Caraca. Ah, não. Quem matou foi outro. Aí só deu o KS só. Que é ela que... Ela que me deu dano, né. Ou não. Ou não. Vai lá de novo. O negócio é impedir eles de avançar com o carro. Pega, pega. Boa. Tá fanquear aqui. Vamos ver. Tá vendo ninguém na base deles. Dá pra por aqui, ó. Pegar pelas costas. Os samurais deles, ó. Já rodou. Não rodou. Rodou. Ah, cadê? Uau. O cara. Toma o ult, pira. Cortando árvores. Não façam isso. Não é nada ecológico. Pega, 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 pega. Mata. Mata o samurai. Ai, meu Deus. Mata o robô, mata o robô. Morreu. Boa árvore. Caraca, toda hora eu dou de cara com essa pedra aqui. Maldita, cara. Se fosse do outro time, essa pedra nem falava nada. Ah, que isso. Foi o ult, isso. Não. Não. Só um... Aquele de rodar. Devia estar com pouca vida. Nem olhei a minha vida. Caraca, vou parar do meio do mapa. Morre, de graça. Morri também. Ai, ai. Caraca, foi um sniper lá de baixo, cara. Que isso. Batei 18 já, isso mesmo? Vai dar danos a eles aqui por cima. Caraca, não pega nele. Pegou. Boa. 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 Ah, bora! Ah, mãe, cadê? Vou matar esse sniper aqui, toma. Nem vi eu passando, ó, lesada. Estava com a mira lá na frente, ó. Toma! Matava, matava, e foi! Boa! Agora gostei da parede, hein? Agora gostei! Aí, só falta o robôzinho agora. Vem aqui por cima. Toma, garoto! Morreu também. 5 killstreaks. Não conseguiram chegar a 97%, ó. O tempo já tá acabando. Segurar mais um minutinho, quase. Aqui, você não encontra como torta ele. A Anaconda, boa também. Tá brotando. Mata, mata, mata. Mutou a toa, o time dela não acompanhou. Boa! 7 Kiss Twix. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Só falta árvore agora. 9, 8, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 8, 9, 10, 5, 4, 8, 10. Neste caso, o objetivo de vencer. 15 segundos resta. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Ignacio. Se levou geral ali. Melhor flanco que zumba. Já dá pra votar, não? 27 eliminações, 19 ataques mortais. Vamos ver, 19. Ataques mortais é os skill mesmo agora. 19 barra 7 barra 8 19 kills 8 assistências E é isso aí pessoal Valeu, falou